Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal E hoje eu vou tá fazendo uma coisa muito foda que vai ser o narguilha Nesse melão, cara É um melão, porra Narguilha no melão, é uma ideia genial, genial Então, eu tô aqui já com esse grande melão e vamos começar esse vídeo, né? Porque o narguilhinha tem que carburar muito, tem que ficar muito foda Vamos tentar fazer de tudo pra ele carburar, né? O roche já tá aqui Pelãozão, uma faca, uma colher pra, né? Tirar o melão Isso aqui vai ser a downstream do nosso narguilha E uma concha, porque eu sei que vai ser melão pra caramba nisso aqui Então vamos, né? Bora começar uma potinha aqui pra botar o melão Vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer é limpar essa mesa, né? Então, rapaziada, eu só coloquei as coisas ali do lado e aqui tá a água, né? Tá no meu copinho, ó Super fashion! Esse copinho é lindo Então, bora começar isso aí Primeira coisa a se fazer é tirar o fundo desse melão aqui pra eu poder deixar ele em pé Então vamos lá Será que fica em pé assim já? Caralho, fica em pé já, velho Só que eu tirei quase nada, então eu vou tirar um pouco mais pra ver se fica melhor Caralho, esse melão é duro pra caramba Achei que não seria tão duro assim Aí, ó, excelente Vamos lá, agora tirar a parte de cima, eu vou tirar Eu acho que mais ou menos aqui, nessa parte aqui Vou dar um zoom agora Fica bom Aí, ó, tiramos a tampa do melão Agora é tirar isso aqui Bora ver isso aqui, hein? Provavelmente tenha melão pra caralho aqui, hein? Então, rapaziada, o que que eu fiz? Dependei esse melão com a minha mão aqui ainda, hein? Chega de brincadeira Tá bom, hein? Tá, seguinte, rapaziada Melãozão aqui E vamos lá, né? Vamos furar isso aqui Antes, achar a posição certa Disse que eu tinha achado e me perdi tudo Vamos lá, vamos lá Meu Deus, eu não acho Opa, achei Achei a posição correta Agora é só a gente furar isso aqui Vamos lá Aí, marquei aqui Aqui, meu Giuseppe Rios Agora pra eu tirar isso aqui vai ser difícil, hein? Então, vamos lá Ó Que bonitinho Tem casca, vamos lá, velho Pô, tô bem no cu, né? Tá, mas agora vamos lá pra ver Deu bom, deu bom, deu bom Agora é abaixar essa borrachinha The Rogersons Aí Ficou bom, bom, bom Bom e bom Aí, ó Acho que ficou bom, né? Agora eu vou fazer uma aqui Pra mangueira Vamos lá Vou usar esse mesmo negocinho Que isso aqui é bom pra furar Aí, ó, já furou Ih, o problema é que entalou o trem aqui, ó Ih, rapaz Ih! Saiu Aí, ó Passou aqui Bonitinho Tá, eu acho que dá até de fazer um respiro, hein? Acho que eu vou fazer um respiro aqui, ó Vou pôr aqui, ó Desse ladinho aqui Aí, ó Saiu Aí, ó Vou pegar o respiro Peraí Peguei o respiro E Cachou perfeito, Fih Ó Perfeito Agora esse aqui vem aqui Bem bonitinho Vou pegar a mangueira também pra colocar aqui Antes eu vou limpar essa mesa, né? Que vai ficar melhor, né? Já Vamos ver como é que vai ficar aqui Rapidão, né? Aí, rapaziada Eu dei uma limpada nessa mesa Mas agora a gente tem que colocar Três carvões pra acender Vamos colocar Catei a panelona Três peças de carvão Vamos botar pra acender Então, rapaziada Já tá acendendo o carvão Agora vamos Tomar água, né? Pra hidratar Mentira Vamos lá Colocar água nesse Super vaso aqui Vamos ver se tá borbulhando Vamos ver Tá borbulhante, hein? Agora, rapaziada É o seguinte Peguei uns toletos de dente Vamos fechar isso aqui Vamos lá Eita Fazendo barulhinho, hein? Afundar aqui até o fim, ó Pegar a mangueira, né? Porque senão não dá pra fumar O narguilitos Vou colocar aqui, ó Encaixado bem, ó Faz barulho Esse bagulho esquisito Esse sim Ficou muito massa E, rapaziada Eu tô usando uma essencinha aqui, ó Bem boa Porque é uma essencinha de menta Porque Uma essencinha de menta Com um roche de melão Vai ficar um melão Refrescante Então vai ficar massa Vamos ver isso aqui Aí, rochizão tá pronto Tá encaixado aí, ó Rapaziada Esse narguile tá muito foda Muito foda mesmo Então, gente O que é que eu vou fazer, ó Os carvões ainda estão acendendo Então assim que eles estiverem bem acesos Estiver tudo pronto Eu vou colocar no caloude aqui Aí eu volto com vocês, beleza? Então Até daqui a pouco Rapaziada Tá quente Pra caralho Aí Eita Não cai não Fica aí Deixa o sal dar uma Já tá saindo Fumaça Então Vamos deixar esquentar um pouquinho, né? Tava Tinha dado uma puxada ali Mas Nada demais Vamos ver se já deu uma Esquentada Meu Põe uma fruta na minha mão Que virou um nargui Pelo amor Ah não O cara aqui é profissional Tá louco E tal o gosto do melão Tá com gosto Muito Do melão Isso aqui Ainda não tá carburando muito Vamos Carburando Ó Vamos ver o respiro Agora Respiro funcionando Cara Ficou muito bom Não Pelo amor Ficou muito bom Cara O narguile ficou muito cabuloso O narguile no melão Vamos ver o respiro Ó o respiro Cara Ficou Cabuloso Velho Tá Muito bom Não Vamos Ficou Excelente Cara Dá pra fazer As bolinhas marotas Vamos ver Vamos ver Não tô conseguindo fazer Bolinha Desfez aqui por causa do calor Tá Tá indo Tá indo Até água viva Dá pra fazer Vamos ver Quase Quase hein Ô louquinho Meu Vamos ver agora Quanto que esse tergue Ele tá carburando Rapaz Tá fazendo Tá fazendo Muita Fumaça Rapaz O narguile ficou muito louco Mas é isso meus queridos Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like 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 E claro Se inscreve no canal Pra você tá sempre vendo esses narguile muito louco E os outros vídeos que eu vou postando Beleza E não esquece de tá me seguindo no Instagram Que você vai tá vendo esse narguile lá Porque eu vou postar a foto dele lá no meu Insta Então segue lá que vai tá aqui embaixo na descrição Beleza Então é isso meus queridos Valeu, falou e até a próxima Tchau